Muita gente teme que o planeta Nibiru Hercólogos um dia venha a se chocar com a Terra e destruir o nosso planeta. Mas essa possibilidade é quase nula, já que esse astro, segundo os astrônomos, não existe. Há muito tempo que alguns astrônomos amadores vêm tentando achar Nibiru. Tarefa que até o momento se mostrou inútil. Um dos maiores entusiastas de Nibiru talvez tenha sido o cientista chileno Carlos Munhoz Ferrada, que alegava que Nibiru não era um planeta comum, e sim o planeta cometa, pois este, segundo ele, teria uma enorme cauda como um cometa. Mas a verdade é que, neste momento, nosso maior inimigo são os grandes asteroides que circulam ao redor de nosso sistema solar. E um deles irá se chocar com a Terra e destruir boa parte da vida em nosso planeta. Fato é que as agências espaciais já sabem disso, e vêm se preparando há algum tempo para estarem preparados para este grande dia. E nós, simples humanos, não poderemos fazer nada, pois o local que esta grande rocha cair, poucas pessoas conseguirão sair com vida. Vamos torcer que nossos cientistas consigam, até lá, descobrir uma forma de desviar estes asteroides para bem longe da Terra, e assim salvar toda a frágil vida que habita este planeta. Tchau, tchau.